oi 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 tudo bem com vocês olha só é não sou deve ser aqui do tudo igreja aqui ó vou mostrar pra vocês aqui é desse do igor igor três caralhos regi simulator vocês podem baixar ele agora aqui é uma vez o homem chamado igor três caralhos ele era um ótimo youtube era tão ótimo que ele vai divulgar meu canal no dele conversar comigo no skype é claro é claro né sua mãe é minha sua filha da puta narrador do caralho o jogo é meu e a louva não sei então é isso né pessoal estão vendo aqui a dlc do igor aqui tá no ar mas é a versão beta tá tava jonas o que rapaz é que esse aqui é a versão beta ainda tá só tem dois regis do dave aqui ó esse aqui é o primeiro regi tá tem mais um outro regi e o último regi é do igor três caralhos você pode ver aqui entrar no rede aqui eu não vou pegar pra não dar spoiler né eu não sou idiota mas vai passar aí mesmo nossa não sei como é que sai nada só vem aqui mas é isso né pessoal não esquece de baixar tá na descrição aí da lc do igor quem quiser baixar lá não tá no game jolt e não esquece compartilhar para chegar nos piras de novo essa delícia linda maravilhosa e que surgiu aí para eles e né obrigado por ter me visto esse jogo aqui tchau esse vídeo na verdade tchau